Vai ser uma grandelíssima surpresa. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos os participantes do nosso concurso de pósters. Foi, de facto, muito difícil a escolha, porque todos os pósters, eles tinham a natureza bastante diferente, mas todos com grande qualidade e valor científico. Mas acabámos por valorizar a apresentação, que não foi só por nos falar na primeira pessoa, mas por ter conseguido transmitir a mensagem de uma forma tão cativante e defendendo uma abordagem multidimensional, que no fundo é também o que Alparcim defende, e claro, como uma intervenção que é biopsicossocial. Penso que foi o póster mais Alparcim e mais a imagem do nosso congresso. Então, não quero alongar mais, dou-vos parabéns mais uma vez a todos, e o póster vencedor, ferramentas para medirar a qualidade de vida de doentes, DIALA, apresentado por Lola Danato. Obrigado. 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 OLA Marco. Podem mais bastante difícil. Deormir. Com certeza. Obrigado. a mente e o corpo. Para mim é uma ilusão que tenha chegado aqui, Portugal. Dou uma graça de verdade ao coração por o premio, por a organização do Congresso e a Raquel, porque como pessoa tem uma sensibilidade tremenda. Obrigado a todos, porque contribuí de verdade a que esta endorfina me faça mais feliz. A endorfina dá salão. Obrigado. Eu fico muito feliz, de facto, estou um bocadinho emocionada, mas é que é impossível não ficar emocionada com este videomarco que está espetacular, não só o testemunho como o vídeo, as imagens, tudo. É impressionante e também é tão bom ver que apesar de todas as dificuldades que é viver com ela, se consegue viver com bastante endorfina, como diz a Lola. Eu conheci uma pessoa também com bastante endorfina. Não sei se consigo falar muito. Não sei se consigo falar muito. Não sei se consigo falar muito. Mas foi a pessoa com quem eu tive contacto, na aparcina, com a doença de Lola. E foi muito difícil. Eu saía muitas vezes de casa, dessa pessoa, e parava numa porta a chorar e a pensar como é que eu, enquanto profissional, que não saímos da universidade preparadas para estas doenças, como é que eu posso ajudar? E iniciou-se como sendo uma relação um terapeuta, paciente, e eu avalii uma altura em que deixou de ser porque era impossível. E então eu aprendi o que era a ela através desta pessoa e portanto eu fico muito, muito feliz que o prémio vá para ela de Extremadura. Fico muito feliz que este congresso se tenha realizado e a memória dessa pessoa a Dona Otídia que não está aqui, mas está aqui. Obrigada a todos, espero que tenham sido para todos e para todos a encontrarmos segundo o momento. Obrigada, deixe-me falar a sério como a pista depois deste final fantástico que foi a prestação também desta mesa. Todos os painéis foram excepcionais, mas este pela emotividade, pela qualidade, pela variedade, lance já aqui. Uma vez que isto é um congresso ibénico, tivemos em 2017 Parkinson, 2018 a ela e a Esquerosa Multitula, no próximo ano provavelmente teremos outra temática, mas de qualquer forma lanço aqui já o desafio para que este congresso, neste momento sirva de aproximação entre a ela de Extremadura e a APELA. As portas estão abertas, falem, conversem, porque temos todo um mundo ao vivo. Muito obrigado.